Mais um vídeo, então se inscreve no canal com o sininho, deixe seu like e me segue na minha página do Instagram. Lá tem muita coisa idiota que nem tem aqui no canal. Finalmente pendurei a nossa placa de 100 mil inscritos, já estamos quase chegando a, sei lá, 200, 300 mil inscritos. Mas eu consegui pendurar, consegui uma furadeira, enfim, demorei, chamei um engenheiro, uns caras aí pra me ajudar. É graças a vocês aquela placa ali, eu fico muito agradecido mesmo. E se a gente conseguir mais seguidor, também, eu agradeço muito mesmo a vocês. Vamos ver se esse ano a gente consegue mais aí, né? Então vamos ao conteúdo, galera. Você que pensava que véio só sabia descansar e fazer volume em fila de banco, você estava muito enganado. Muito enganado. Véio sabe e pode fazer muito mais coisa. E esse vídeo aqui vai mostrar isso. Na verdade, esse vídeo aqui vai mostrar muito mais do que isso. Esse vídeo vai mostrar que seu avô pode ser o cara que vai acabar com a vagabundagem de um protesto do MST. Esse vídeo mostra e desmonta o argumento de pessoas que falam que armas só matam. Muito pelo contrário. Na mão das pessoas certas, elas geram ordem e segurança. E pra você que tem esse discursinho que armas só matam, eu recomendo que você fale isso pro traficante que você compra a sua maconha. Quem sabe ele não goste da ideia. Mas eu já vou logo avisando. Pode ser que ele não goste e te coloque dentro de um pneu ou outro. Não sei. Então vamos ver o vídeo onde dois velhos brabos, corajosos, colocam ordem em um protesto de vagabundos. Vamos ver o vídeo e depois eu vou comentar mais. Olha só. Estão impedindo a passagem do velho. Tá puto. Tá puto. E o protesto aí? Ele joga a pedra pra lá, os outros jogam a pedra pra cá. Olha que safadeza. Chega da estresse. Olha lá. É briga, cardinal. É arrengue, cardinal. Ô, 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 diazul. Vagabundo. Olha só. Vagabundo. Caraca. Eu só consigo cansar aquela música. Vai dar merda, vai dar merda. Olha. Olha. Olha de preto, que safado, ó. Já deu merda. Eita, que o velho puxou um revólver agora. Agora vai. Vai, vai. Só um, só um que ainda ficou. Hein, rapaz, olha. O bicho ainda é teimoso ainda. Mas calma, calma. Cara, que doido. Puxou o trabucão e sobrou um. Olha o segundo velho. É o momento que chegou o segundo velho bravo. Corajoso. Olha lá. Puxou o trabucão. Puxou o trabucão. Ih, rapaz. Vamos ver agora, hein. Olha lá. Isso. Botou até o outro pra trabalhar. Tira aí. Olha o outro lá, que era abusado. Vê se ele mete a mão agora na pedra. Olha o outro abusado lá. Vê se ele mete a mão na pedra agora. Olha lá. Eita, velho macho. Gostei. O outro, velho macho. Futou tudinho pra correr, tá certo. Bora. Cara. Isso. Olha o outro. Ficou bacinho, olha lá. Cadê que pega a pedra pra botar agora? Ah, cadê? Não é machão? Isso aí, isso aí. Pronto. É isso aí, meu velho. Gostei. Ah, eu tô tudinho pra correr com o revólver. Tá vendo? Viva, pô. Churrai. É, rapaz. Os dois vai bravo, rapaz. Isso aí. Tá vendo? Isso que eu chamo de inclusão social. Na hora que o senhor já puxou o revólver, um jovem já virou maratonista, o outro já começou a dar salto à distância. E é assim que vai. Fazer o bem sem olhar quem. Não, e ali você vê os dois senhores nervosos com a situação, com arma na mão e não atiraram ninguém. Aí você pensa, como que quebra fácil discursinho de esquerdista doido? Mata a arma quando tá na mão de quem não tem que tá. Vagabundo. E ali, com toda certeza, as duas armas legais registradas e qualquer coisa que os dois senhores fizessem, eles iam responder legalmente. Mas o que que eles fizeram? Usaram a arma pra conter a situação e gerar ordem. Por isso que eu digo, quem usa esse discurso, mais armas, mais mortes, ou é burro ou ignorante. Ou é os dois ao mesmo tempo. Esse pessoal não lembra dos anos 90, que se podia ter uma arma com muito mais facilidade e não era bang bang. E a violência era infinitamente menor do que hoje. Foi exatamente a partir das restrições de 97 e a vigência do Estatuto de Desarmamento de 2003 que começou a aumentar as mortes por arma de fogo. Pensa comigo, quem segue a lei? Quem anda dentro da lei. Você acha que um cara que usa uma arma pra assaltar, pra fazer alguma coisa errada, ia pensar o seguinte. Ih, rapaz, proibiram a arma de fogo. Vou ter que entregar a minha, largar o assalto e arranjar um trabalho. Nunca que isso ia acontecer. Em relação ao Estatuto de Desarmamento, atingiu a quem? Quem anda dentro da lei. O cara que vai fazer merda não vai se dar o trabalho de fazer um teste psicológico, dar um endereço, dar o RGD, dar o CPF. Ainda tem todas as regras que ele tem que se encaixar pra ele poder comprar uma arma legal. Ele vai o quê? Ele vai, na ilegalidade, comprar uma arma no mercado negro pra poder cometer o ato ilegal que ele quer fazer. Agora, tem gente que vem com papo. Ah, se liberar arma de fogo, vai acabar as mortes por arma de fogo? Não, é lógico que não. A liberação da arma de fogo é um direito seu. É um direito seu de autodefesa. Você não quer correr risco? Vai morar numa caverna, numa floresta. Agora, só toma cuidado com o caçador. Porque com essa cara de animal que você tem, é capaz de você tomar um tiro também. O direito de portar uma arma não te dá o direito de matar. Te dá o direito da sua autodefesa. Agora, mesmo a pessoa que esteja dentro da legalidade e fizer alguma besteira, vai sofrer todas as consequências que um ser humano normal vai sofrer. Ou seja, cadeia, talvez estupro, a gente não sabe. Pode acontecer essas coisas. Então, ande dentro da legalidade pra você não correr esse risco. Eu gostaria muito de andar em um mundo que eu não precisasse me preocupar em me autodefender. Só que, enquanto o Homem de Ferro não aparece, ou o Batman, eu prefiro não arriscar. Por isso, eu sou a favor que todos tenham o direito, caso queiram, a ter o direito de porte de arma. Isso, pessoal, não significa que vai acabar com a violência, que o mundo vai virar um paraíso. Significa que você vai ter o seu direito de se autodefender, o seu direito garantido da sua autodefesa. Bom, essa é a minha opinião. Agora, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. O que você achou? O que você achou do véio? Do véio corajoso, dos dois véio corajosos. O que você achou? Comenta aqui nesse vídeo aqui, tá? Se inscreve no canal com o sininho, se você se esqueceu de dar o like, dá o seu like. Me segue aqui na minha página do Instagram, como eu falei, tem muita coisa idiota lá também. E é isso. Compartilha esse vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com o seu amigo esquerdista, tá? Não deixe de compartilhar. E como eu sempre falo, a gente se vê no próximo vídeo.